Amar pode machucar Amar pode machucar às vezes Mas é a única coisa que eu sei Quando fica difícil Ouça sabe, às vezes pode ficar difícil É a única coisa que nos faz sentir vivos Nós guardámos esse amor em uma fotografia Fizemos essas memórias para nós mesmos Onde nossos olhos nunca estão se fechando Nossos corações nunca estão quebrados E o tempo está congelado para sempre Então você pode me guardar Dentro do seu bolso, dos seus ginos rasgados Me segurarão por perto até nossos olhos se encontrarem E você jamais estará sozinha Espere a minha volta para casa Amar pode curar Amar pode consertar a sua alma E é a única coisa que eu sei Sei Eu juro que vai ficar mais fácil Lembre-se que com cada pedaço de você E é a única coisa que levámos Quando morremos Nós guardámos esse amor em uma fotografia Fazemos essas memórias para nós mesmos Onde nossos olhos nunca estão se fechando Nossos corações nunca se estão quebrados O tempo está congelado para sempre Então Você pode me guardar Dentro do seu bolso, dos seus ginos rasgados Me segurarão por perto até nossos olhos se encontrarem E você jamais estará sozinha E se você me machucar Tudo bem querida Somente palavras sangram Dentro dessas páginas você me abraça E eu nunca vou te deixar ir Espero a minha volta para casa 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 E você poderia me encaixar dentro do colar que você tem Se esses 16 anos Perto da batida do seu coração Onde eu deveria estar Mantendo-me no fundo da sua alma E se você me machucar Bem, está tudo bem querida São palavras que sangram Dentro dessas páginas você apenas me abraça Nunca vou te deixar ir Quando eu estiver longe Eu vou lembrar De como você me beijou Sob o posto de luz Atrás da rua 6 Ouvindo você sussurrar através do telefone Espere a minha volta para casa Então vamos lá Vamos lá Obrigado.